Aqui em Santa Catarina, Bruno, cidadãos de bem aprontam de novo, negacionistas retiram política de vacinação nos municípios e a fonte é o portal Brasil FedCovid. Em uma tentativa bizarra de agradar a extrema-direita em ano eleitoral, prefeitos de Santa Catarina estão indo para as redes sociais anunciar o fim das últimas medidas contra o Covid. Nessa semana, prefeitos de algumas das maiores cidades do estado, entre elas Joinville, Brusque e Jaraguá do Sul, retiraram a exigência da vacinação contra o Covid para crianças e adolescentes matriculados nas redes municipais e privadas. Vale destacar que o movimento antivacina contribuiu para o reaparecimento de doenças que até então eram controladas no Brasil, além de ser o grande responsável pela queda considerável no número de crianças vacinadas no país. Ao ir contra o Ministério da Saúde, os extremistas catarinenses alimentam a indústria da morte e da desinformação.